Desafio 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 Vamos ver, vamos ver Mas não me engano, não me engano Não me engano, não me engano E aí, o tempo que não consegui Onde está, o tempo que não consegui E a nós, o tempo que não consegui Não sei, o tempo que não consegui Não vou ficar com nada 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 Pessoas vezes o que diz o que pode E aí Legenda Adriana Zanotto